Oi gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu de volta para mais um vídeo aqui no canal e é um prazer muito grande ter você aqui mais uma vez acompanhando os meus vídeos é um prazer muito grande ter você mais uma vez aqui no meu canal tá? Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e já lhe peço que você se inscreva aqui no canal para dar uma ajudinha aqui para dar uma força aqui para o canal crescer deixa aí um like, deixa também um comentário aproveita e mande esse vídeo para outras pessoas que você conhece e se você que está sempre por aqui também que ainda não é inscrito no meu canal, por favor, né? se inscreva aqui, deixa um like, deixa também um comentário, tá bom? e compartilha esse vídeo no vídeo de hoje eu vim trazer aqui para vocês umas comprinhas que eu estava precisando fazer para cuidar aqui, né? dessa pele cabelo, né? então eu estava em falta aqui de algumas praticamente de todas essas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês eu estava necessitando e agora nesse final de semana eu falei assim não, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que tirar um tempinho eu preciso comprar essas coisinhas que eu estava necessitando muitos que eu comprei aqui já tinham acabado eu estava realmente sem então eu não tinha mais como adiar essa comprinha, tá? e eu vou mostrar para vocês essas coisinhas que eu comprei aqui para uns cuidados diários com a pele cabelo né? vamos lá? bom primeira coisa que eu comprei foi para eu gosto muito de quando eu não estou com pressa quando eu finalizo meus cabelos que eu não estou com pressa eu gosto de fazer fitagem nele eu já mostrei aqui para vocês no canal já fiz vídeo de finalização do cabelo e já mostrei como que eu gosto de fazer fitagem com uma escova e a minha escova que eu uso para fazer fitagem ela quebrou alguns dentes porque não é só eu que uso ela eu uso, a Camila usa então acabou quebrando e eu estava precisando comprar uma outra aí eu comprei essa escovinha aqui não sei se está dando para vocês verem deixa eu abrir aqui e essa escovinha aqui ela é ótima para fazer fitagem no cabelo para fazer uma finalização para deixar o cabelo bem definido essa escova aqui é maravilhosa eu não uso ela para desembaraçar eu já mostrei aqui para vocês que eu uso para desembaraçar eu gosto de usar o pente de madeira então eu desembaraço com pente de madeira e depois eu faço a finalização que é as fitagens com essa escovinha aqui que agora é nova que a outra estava com vários dentes quebrados faltando vários dentes então aqui eu comprei uma outra eu paguei 3 e alguma coisa nela não sei se foi 3,75 eu acho que foi isso então eu comprei essa escovinha que o meu cabelo o cabelo da Camila agradece comprei também o meu amadinho aqui meu hidratante Nivea porque o outro tinha acabado para usar eu tinha que tirar a tampa e bater, bater para sair o restinho que tinha aí eu já aproveitei e comprei um outro maravilhoso eu já falei aqui para vocês que eu sou apaixonada por esse hidratante Nivea não, a Nivea em si toda a linha Nivea em si ela é muito boa e muito, muito, muito cheirosa tá, então eu comprei esse hidratante corporal a hidratação dele é de 48 horas cuidado intensivo com óleo de amêndoa para peles extra seca seca e extra seca já também coloquei vídeo aqui no canal em que eu falo da história desse hidratante como que ele entrou na minha vida então acompanha aqui tá bom então eu comprei esse também que eu estava sem eu aproveitei também e vou testar esse creme de pentear da Euseve ele é Euseve Hidra Hialurônico ele é creme hidra preenchedor com ácido hialurônico ele hidrata, protege, dá brilho e dá 72 horas sem frizz aliás, com frizz controlado ele é para cabelos desidratados nunca usei não sei qual vai ser o resultado no cabelo eu comprei ele justamente para poder testar e eu vou testar aqui depois eu conto para vocês o que eu achei se eu gostei hoje meu cabelo meu cabelo está muito assim indomável hoje eu fiz esse coque nele tá, então eu comprei também esse cremezinho aqui para eu testar na verdade eu comprei porque o meu creme de pentear acabou, né aí como acabou eu já ia ter que realmente comprar um eu acabei comprando esse aqui para eu testar vamos ver, né faz muito tempo que eu não uso um creme de pentear da Elceve da L'Oreal eu faz pouco tempo que eu usei o shampoo e o condicionador inclusive também já coloquei vídeo aqui no canal mas o creme de pentear é novo para mim vou testar bom comprei também outras duas coisinhas que o meu comprei filtro solar porque o que eu estava usando eu estava tendo que tirar a tampa dele bater às vezes tinha que passar o dedo lá dentro para poder retirar o restinho de filtro solar que ainda tinha na embalagem então eu aproveitei e comprei mais dois comprei dois esse aqui é da Natura ó acho que não está dando para ver, né ó acho que agora dá comprei esse aqui da Natura fator 60 nossa não dá para ver por que ah então esse aqui é fator 60 é esse aqui é toque seco esse é com toque seco para pele de mista oleosa como já falei aqui no canal para vocês a minha pele essa zona aqui ela é oleosa e essa aqui é mista assim mais normal tá então eu acabei comprando dois filtros solar da Natura porque assim agora nós saímos do verão já estamos na primavera daqui a pouco começo aliás nós saímos do inverno entramos na primavera e daqui a pouco nós estamos no verão então eu uso muito 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 protetor solar no verão então eu já comprei logo dois para ter aí na reserva porque eu uso bastante uma outra coisa também que eu comprei foi um esfoliante também da Natura porque o meu esfoliante ele está no finzinho aí eu falei assim nossa eu preciso comprar um outro porque eu acho que o que eu tenho lá no banheiro eu acredito que dá só para mais uma no máximo duas esfoliações aí eu comprei mais um aliás já comprei esse para eu ter aqui na reserva ó eu sou apaixonada por esses esfoliantes então comprei aqui gente não me pergunte preços porque eu não me lembro os valores eu acho que eu acabei jogando a nota fora tá porque esses aqui esses dois esses três aqui na verdade eu peguei com a com uma colega minha eu peguei com ela essa semana peguei esses três aqui e as outras coisas eu comprei na perfumaria hoje e eu não guardei a nota tá então é tem outra coisa também que eu comprei isso aqui eu eu sempre apanho disso aqui eu comprei esse creme depilatório para o rosto na verdade eu uso ele só no buço é eu e Maria Luísa nós usamos para depilar tirar os pelos aqui do buço e por que que eu falei que eu apanho disso aqui porque é ó se bem que a validade desse aqui ele tá ótima ele vale ele vale até o mês 3 de 2023 porque eu andei comprando outros anteriormente e tava vencendo muito rápido eu falei não eu preciso prestar atenção é na hora que eu for comprar isso aqui porque vencia muito rápido aí agora eu tô vendo que a validade só agora que eu fui olhar que gafe né mas a validade desse aqui tá boa e isso aqui é uma coisa que eu uso muito gente não sei se vocês já perceberam eu já apareci aqui em alguns vídeos aqui no buço aqui meio que aparecendo porque eu tava sem esse cremezinho aqui então eu aproveitei e comprei também que ele é maravilhoso coloca aqui no buço 6 minutos passou alguma coisa um paninho úmido tá limpinho o buço então eu comprei esse aqui também que na verdade eu precisei comprar esse aqui porque o que eu tinha aqui é ele meio que venceu eu falei pra vocês tava vencendo muito rápido aí o que eu tinha aqui venceu aí eu fui mesmo assim fui tentar usar aí eu usei deixei acho que 7 ou 8 minutos e depois que eu tirei o negócio queimava tanto aqui queimava ardia tanto que parecia que eu tinha passado pimenta por sal porque o bendito tava vencido aí eu joguei fora e comprei esse aqui agora esse aqui vai durar bastante vale até 2023 tá comprei também um sabonete para o rosto já mostrei aqui pra vocês eu comprei esse aqui ó da Nivea também né então eu comprei aqui dois produtinhos Nivea hoje já mostrei aqui no canal pra vocês já fiz um vídeo que eu geralmente eu gosto de usar o da Natura eu sou apaixonada por aquele sabonete em gel da Natura para pele mista a oleosa só que quando eu peguei esse filtro solar aqui esse esfoliante com a minha colega o sabonete não estava na promoção e como vocês sabem Natura são produtinhos que não são tão baratinhos assim por exemplo esse filtro solar aqui tava acho que tava 38 reais na promoção se não me engano 38 reais cada um o esfoliante eu não me lembro mas assim quando eu pego algumas coisas assim pra usar coisas assim de produtos faciais da Natura eu sempre pego na promoção se não tiver na promoção eu não compro e como eu estava necessitando do sabonete facial como eu fui agora comprar essas coisas e esse aqui da Nivea ele tava bem em conta ai eu me lembro que na primeira farmácia que eu fui ele tava 30 reais ai eu fui na outra na drogaria na drogaria São Paulo se não me engano tava 27 reais acho que foi isso que eu paguei então eu paguei nesse aqui 27 reais esse aqui é para o controle de brilho com efeito mate para pele mista oleosa ele ele tem a tecnologia com microesferas para uma limpeza profunda dos poros removendo a oleosidade e ele contém algas marinhas eu confesso que eu nunca usei esse sabonete aqui em gel da Nivea não sei dizer se vou gostar eu não sei a única coisa que eu uso é o tônico dele eu gosto bastante do tônico e o sabonete é a primeira vez que eu vou usar então vê se eu vou gostar né então mas o cheiro dele gente é maravilhoso nossa sabe um cheirinho assim de refrescância é esse o cheirinho dele ele tem o mesmo cheiro do tônico tomara que eu goste né então eu comprei esse aí faz muito tempo que eu tava com muita vontade com muita curiosidade pra eu testar um produtinho que desde criança eu sempre ouvi falar desse produto só que eu nunca havia comprado pra eu usar e tem pessoas que usa pra acabar com cicatrizes tem pessoas que usa que usam pra poder cicatrizar por exemplo cortes de uma cirurgia pra cicatrizar mais rápido tem pessoas que usa esse produtinho pra poder acabar com manchas na pele com melasma e assim a minha intenção de usar esse produtinho não é pra acabar com manchas que eu não tenho manchas na pele também não tenho melasma mas assim a intenção é porque dizem que ele é maravilhoso para a pele que ele ajuda no rejuvenescimento da pele ele ajuda até a prevenir essas rugas essas marcas de expressões mais finas que ele deixa a pele mais tonificada enfim eu vou ver se realmente ele é tudo isso então eu comprei também aqui junto com essas comprinhas aqui de hoje eu comprei esse bonitinho aqui não sei se dá pra vocês verem ó esse óleo de rosa mosqueta da Epile da Rugol por que que eu queria esse? eu já encontrei de várias marcas eu encontrei da Herbário eu encontrei de uma outra marca lá que eu não conheço mas eu queria esse da Epile da Rugol por que desde criança eu sei que a Rugol ela é uma marca muito boa de cosméticos ela é muito antiga muito antiga essa desde criança que eu ouço falar dessa marca Rugol e esse óleo aqui ele é 100% puro por isso que eu queria dessa marca porque eu já ouvi falar muito bem dela e a partir de hoje eu vou começar a usar esse óleo na minha pele e eu vou trazer aqui depois pra vocês eu quero fazer uma resenha dele vou testar aí uns dias ele na minha pele e depois eu vou trazer pra vocês o resultado esse aqui eu acabei pagando um pouquinho caro nele porque eu fiquei com é numa farmácia ele tava quanto? ai não lembro o de 50ml na primeira farmácia que eu fui só que ele era da Herbaro ele tava tava quase 60 reais aí eu fui em outra farmácia e tinha esse aqui da Epilê mas ele é 10ml e ele tava por 24 reais aí eu acabei pegando esse aqui de 24 reais ele é muito pequenininho eu nem abri ainda deixa eu abrir aqui deixa eu ver se eu consigo abrir não dá tem que cortar aqui ó peraí fui atrás de uma faca pra eu poder cortar aqui pra abrir pra vocês ó ó ele é bem ó é bem pequenininho igual aqueles vidrinhos de de pirona bem pequenininho tá a validade dele tá boa vale até o mês 8 de 2024 e eu vou vou usar né e depois eu vou trazer pra vocês aqui aqui dentro tem uma tem uma tem uma bula aqui ó legal não tinha visto essa bula não depois eu vou ler esse aqui com calma mas eu vou usar ele vou passar aí uns dias usando e depois eu vou trazer pra vocês aqui vou fazer uma resenha o que que eu achei se eu vi alguma diferença na minha pele tá aí eu trago aqui pra vocês tá bom gente então essas foram as minhas comprinhas do mês para os cuidados aqui com a minha pele né e espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo se você gostou deixa aí um like deixa também um comentário e não se esquece se inscreva aqui no canal se você ainda não foi inscrito e compartilha esse vídeo muito obrigada e até o próximo vídeo e aí o próximo vídeo